Autorizado. Levante caçador pronto para despacho. Sentinela pronta para despacho Levante, caçador pronto para despacho Temos posição para Lightning Strike, ataque à cabine Bem no alvo Levante, caçador pronto para despacho Levante, caçador aliado despachado Levante, caçador pronto para despacho Levante, caçadora Alde, caçadora semangor udo para apacar vou criar maça Coinc Vamos lá. Levante inimigo a caminho. Levante caçador em espera. Levante caçador pronto para despacho. Levante caçador em espera. Levante caçador em espera. Levante caçador aliado despachado. Temos posição para lightning strike. Ataque a caminho. Albus destruído. Levante caçador em espera. 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 Levante caçador em espera.